Em Ribeirão, 25 mil famílias ainda não tem a casa própria, mas existem 40 mil lotes vagos na cidade. Não é por falta de espaço. Na Coab, a fila de espera por uma casa já dura mais de 10 anos e reúne mais de 20 mil pessoas. Na noite desta quinta-feira, o prefeito Welson distribuiu 803 casas inacabadas. Os futuros moradores do Jardim Juliana vão encontrar as casas sem ligação de água, esgoto e energia elétrica. Em algumas ainda não há nem pias e vasos sanitários. E o pior, as casas ficam muito próximas do velho lixão da cidade. Nesta semana, um grupo de favelados foi à Câmara Municipal cobrar as promessas da Prefeitura de entregar lotes urbanizados. Este representante dos favelados disse que eles foram enganados. E o compromisso mentiroso, que eu não sei então quem mentiu, se foi doutora Sânia Elias e João Teutoro ou o prefeito. Em Jabuticabá, o prefeito do PT, José Bacarim, adotou o projeto Multirão. Famílias com renda de até três salários mínimos se unem para construir suas casas nos finais de semana e feriados. O financiamento é de 15 anos e a maior prestação hoje é de 68 mil cruzeiros. Você sabe, as últimas administrações de nossa cidade construíram poucos conjuntos habitacionais. É verdade que as verbas do fundo de garantia têm sumido. A Caixa Econômica Federal tem financiado poucos conjuntos. Mas era preciso criar alternativas para a população. Não é possível uma pessoa esperar 20 anos, 15 anos, 10 anos na fila da Coab sem ter solução para o problema da sua moradia, para a sua família. No meu governo, nós vamos criar novas alternativas a você que espera na lista da Coab. A primeira delas é do lote urbanizado. É possível a prefeitura destinar lotes de sua propriedade ou adquirir lotes do município e passar a população a baixo custo, com pagamento por 20, 30 anos. Uma segunda alternativa que nós vamos construir, que já é realidade em muitos municípios, é o sistema do mutirão, onde a prefeitura fornece o terreno, a planta, o auxílio dos engenheiros, de mestre de obras e acompanha as famílias que constroem a sua própria moradia. Uma terceira alternativa são as cooperativas habitacionais, onde os trabalhadores se organizam e criam a sua própria cooperativa. A prefeitura entra, trazendo recursos de financiamento do governo federal. E com essas três novas alternativas, você vai estar mais próximo de ter a sua casa própria. Os conjuntos habitacionais que nós faremos em nosso governo serão mais humanizados. É preciso ter arborização, serviços de saúde, de ensino e creches. Não é possível entregar conjuntos com mil, duas mil residências sem esse serviço. E a população esperar, às vezes, até 10 anos para ter um posto de saúde no seu bairro. Com relação às favelas, através dos lotes urbanizados e do sistema mutirão, nós vamos fazer o desfavelamento de Ribeirão Preto. Esse é um compromisso do nosso governo. Muda! Muda! Muda Ribeirão! Palocci está na frente e vai ganhar essa eleição! Lula, o presidente do PT, vai estar em Ribeirão neste sábado, para o grande comício da virada. A partir das 10 da manhã, a esplanada do Pedro II vai ser do povo de novo. Venha ver e ouvir Palocci, Lula e as principais lideranças da Frente Popular Democrática. Pegue sua bandeira, entre nessa caminhada que vai mudar Ribeirão. Muda Ribeirão! O Brasil está sendo passado a limpo. O mito de que o brasileiro aceita tudo desabou. As manifestações de rua estão aí para provar isso. Estudantes, donas de casa, trabalhadores, demonstram de forma clara sua indignação com os políticos, que abusam da confiança do povo, que enganam e mentem. Collor decepcionou os eleitores que confiaram nele. Mas pelo menos o país acordou. Tomara que nunca mais o povo brasileiro eleja um Collor, mesmo que ele se apresente de cara nova. Antes de escolher em quem votar, procure saber quais são as pessoas e os partidos que apoiam cada candidato. As vezes um candidato jovem está cercado de velhos políticos. Pense bem, Ribeirão tem opção. A melhor opção. A nossa filha prefeitura, nada será como antes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Censar as injustiças e montadas com você. Um mundo diferente, um mundo diferente, um mundo pra frente. Levar a nossa estrela ao peito dessa gente. A nossa cita na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quer essa corrente. A nossa cita na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quer essa corrente. Candidatos a vereador do PT. Ribeirão precisa mudar. Nossos problemas de saúde, educação, habitação, continuam se acumulando. Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto. Nós precisamos de homens e mulheres combativos que possam criar soluções para os nossos problemas. Por isso, vote Palocci Prefeito, Joana Vereadora. O Zé Alfredo tem vivência política pra ter um grande mandato como vereador. Já fez isso, inclusive, na luta pelo ensino noturno e outros momentos importantes da vida pública da cidade. É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição, com a certeza que na Câmara de Vereadores será uma voz firme, decidida, democrática, defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade. Na redemocratização do país, o PT foi o partido que possibilitou a participação popular na construção de um projeto alternativo para o Brasil. Foi assim nas diretas já, na Constituinte, na campanha Lula-Presidente. Esta é a história que nos dá a certeza de sermos uma alternativa democrática de governo para Ribeirão. Com Palocci na Prefeitura e Beto Cangussu na Câmara. A candidatura de José Dantas tem muita importância para o PT, para os estudantes, para os professores e para a renovação educacional brasileira. Ele porá a serviço de todos nós o seu talento e a sua experiência no sentido de desencadear transformações profundas no nosso sistema escolar. Para a sociedade mudar, você tem que participar. Somente a organização dos trabalhadores, donas de casas, pequenos e micro empresários irá melhorar a qualidade de vida do Ribeirão Pretano. Exemplo, defesa do meio ambiente, lutando contra a poluição do ar e da água. E lembre-se, não é apenas o seu voto, é a sua cidade. Como presidente do PT, me orgulho da coerência política e da rigorosa fiscalização do Executivo exercida por nossos parlamentares. Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal uma luta incansável pela ética na política e por uma Ribeirão mais justa e mais humana. Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim. O verador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo. E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá. Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento. Vote na honestidade. A honestidade aqui na cidade tem cara. Palocci prefeito e de mundo raspante e verador. Agora todos os candidatos parecem ser bons. Muitos conseguem esconder suas verdadeiras intenções, revelando-as só depois de eleito. Antes de votar, conheça bem seu candidato, seu passado, seu presente e o que ele pretende para o futuro. Por um presente de luta e um futuro melhor, vote França com Palocci e Joaquim. Eleito vereador, trabalharei com o povo. Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil. Por esse motivo, peço seu voto. Meu nome é Juarez Diogo, número 13650, com Palocci e Joaquim Rezende, sem medo de ser feliz. Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens. Conto com você, que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social. Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e às alunas, aos senhores pais, pela grande força que estão dando à nossa campanha. Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio. O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra, 13644. Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto. Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto. Vamos mudar com Coimbra lá. Lutando por uma política justa, na Câmara pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão. Trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança. Peço o seu voto em 3 de outubro. Estamos com Palocci e Joaquim Rezende. Sou o presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional. Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar galhada. Denunciei as casas construídas em cima do antigo lixão. E vou continuar fiscalizando. Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Delorar a segurança em nossa cidade é fundamental. Assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto. Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional. Esta será minha luta na Câmara Municipal com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura. Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro. Para que possamos mudar Ribeirão Preto na área de lazer, escola e creche. Juntamente com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Os estudantes estão na rua e a esperança está de volta. Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente, sem medo de ser feliz. Agora Ribeirão vai continuar na frente. Com Palocci, Joaquim e Genival, nada será como antes. Palocci está na frente, a frente é a gente. Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente.